Então, filha, a sua opinião é importante. O que você acha? Ah, não sei, mãe. Pode ser legal. Eu acho só que a gente tem que tomar cuidado, assim, pra não perder o controle sobre a galera, né? Rave... Não, não, não. Mas isso não vai acontecer, Marina. A gente reforça a segurança. Mas o que eu acho legal nesse evento é que vai atrair um público diferente. E isso pode ser muito bom pro shopping. Ah, nesse ponto, a Damastor tem razão. É, também acho. Bom, a gente pode tentar, não custa nada, né? Eu sou totalmente contra, gente. Acho essa história de rave coisa de doidão. Não tem nenhuma que acabe bem? Ah, Rejone, o que é isso? Que exagero também. Não é assim, não. Vocês façam o que quiserem, tá? Façam o que quiserem, mas depois não digam que eu não avisei. Tá bom? Eu sou contra. Contra. Eu sinto que a minha hora é essa, Viridiana. Sabe, eu sou bonito, talentoso, tô jovem. Tenho mais o que investir na minha carreira. Até porque eu tenho tudo pra arrebentar. E vai arrebentar, Alex. Vai dar tudo certo. Você tá certíssimo. Você vai bombar. Eu tô vendo isso. O que foi? Finalmente encontrei uma mulher que entende a minha onda. E o jogo continua 0 a 0. O nosso amor era da hora. O que rima com da hora? Passa a bola. Passa a bola, meu. Belo lançamento para Juninho. Dominou. Vai marcar. Chutou pra fora. Como é que você pede um chute desse? Como é que você pede um chute desse, Juninho? Pelo amor de Deus. E o jogo continua 0 a 0. É um jogo tenso, hein? Nosso amor era da hora, mas você chutou pra fora. Nossa, mas que rima fubá. Muito ruim, muito ruim, Juninho. Isso é muito ruim, meu irmão. Melhor esse jogo aí, pelo amor de... Peralta, Peralta, quer abaixar essa televisão, pelo amor de Deus, que eu tô coisando aqui, fazer música? Peraí, peraí. Vai pro quarto, vai pro quarto. Tem televisão. Vai pro quarto você, meu filho. Você já tá vendo que eu tô trabalhando, Peralta? Eu tenho prioridade. Prioridade é esse jogo do Nacional. É vida ou morte? É vida ou morte isso aqui? É, mas se você não abaixa isso aí, agora vai virar um jogo de morte. Porque eu vou pegar a faca da cozinha e vou te fatiar com a faca da cozinha. É o cara livre ali, meu marco. Cara, meu irmão, marco. Valdeilson recebeu, dominou, tirou e é gol. Gol! Louco, tá me fazendo de boba aqui. Eu tô de boba aqui, tá? Porque com uma defesa dessa aí não tem nem graça. Peralta, Peralta, para. Você não tá naquele bancada do jogo, não. Passou, deixa eu te explicar uma coisa, é muito sério. O Nacional está perdendo, nós estamos na lanterna do campeonato. E você fica aí, esturricando a minha paciência. Pois a minha paciência aqui já tá torrada, estrupiada, esturricada e cremada. Quer saber de uma coisa? Eu vou lá pro quarto pra ver se Deus acende a luz da minha cabeça e me dá inspiração pra compor a música. Vai, 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 vai rápido. Vai ver, o pé frio é você também, vai. Vai, não, chuta, chuta. Passa a bola, meu irmão, tá dando bobeira aí. Então, vamos nessa? Vamos, vamos nessa, vamos nessa. O Alex não chega. Ah, e a Moliga é pra ele e diz pra esperar a gente no restaurante. Ótima ideia, ótima ideia. Ó, gente, vamos esperar mais um pouquinho, né? Não custa. Será que não custa mesmo? O Ferdinand, quase que cânceram. Que coisa. Olha aí, galera. Foi uma aula lá atrás, culpa da Feridiana. Minha culpa agora. Para. Feridiana também, eu tenho que ser. E aí, vamos nessa? Vamos, então. Vamos almoçar numa churrascaria rodízio? E aí, João, churrascaria, você tá louco, meu amor? Eu gosto de uma fase super light. Não tem mais é que se cuidar. Agora que você foi cotada pra fazer o novo filme do Murilo Avarenga, né? Tem que ficar gatinho. Como é que você tá sabendo disso, Feridiana? Ah, a site de fofoca. Kátia Baladares bombando, gente. Ah, tô, hein? Pois é, acabou que eu não fui pros Estados Unidos, né? Porque eu optei pela minha família linda. Acho que fui convidada pra fazer esse filme no Brasil. Ah, tô empolgadinha. Que bom. Então, vamos indo? Vambora? Vamos, tô com fome. É, é, vão indo vocês. Que eu e Fernandinha, a gente vai daqui a pouco. Ué, por que, Normandinha? Psh, fica quieto. Depois eu te espero. Kátia, você mandou super bem. Ainda mais agora, né, que o cinema nacional tá bombando. Pois é, Feridiana, as bilheterias dos filmes São Cartaz estão arrebentando. Ah, tá certíssimo. Que cara é essa, Yasminzinha? Ai, tia Filó. Sabe quando você tá naquela fase que parece que nada dá certo? Sei. Já tive uma fase dessa que durou pra mais 20 anos. Ai, sai pra lá, estrupis. Não vem com praga, não, que eu já tô boa de praga da família Fortes.